Vamos falar de festa? Vamos falar de coisa boa? Vai começar em Santa Terezinha, no Alto Vale do Itajaí, a Festa do Mel. Aliás, é uma festa em comemoração também aos 31 anos do município. Está ao vivo com a gente aqui pela internet o prefeito de Santa Terezinha, Genir Junques, que participa aí com a gente. Já vejo o prefeito na mesa do senhor, já toda matemática, né? E esse é o clima que Santa Terezinha entra a partir de hoje, né? Seja bem-vindo aqui na tela da NDTV. Boa tarde, o senhor. Boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores da NDTV. É um prazer nós estarmos aqui, uma alegria muito grande poder divulgar a nossa Festa do Mel através dessa rede de comunicação. É dizer que hoje, a partir das 19 horas, acontecerá a grande abertura da 14ª Festa Regional do Mel. E logo após a abertura, claro, já vai ter o show com o Paulinho Micharia e um grande bailão com grupos monárquicos. Então, já vai, na quinta-feira, já vai iniciar muito calorosa a nossa festa. Dizem que o nosso parque já está nos preparativos finais aí, já está com toda a estrutura montada, né? Está uma equipe muito grande trabalhando lá. A empresa vencedora do Sertane, DCX, né? O proprietário Dudu, é uma pessoa muito competente e que está fazendo bonito aqui na cidade de Santa Terezinha no Parque Mata Nativa, deixando tudo muito bem preparado, preparado com carinho para receber os visitantes, não só aqui do nosso município, mas a gente sabe que vai vir pessoas de muitas regiões, Planalto Norte, Alto Vale, Médio Vale, Planalto Serano, enfim. É uma festa regional que vai trazer bastante público. Amanhã, sexta-feira, amanhã, sexta-feira, claro que vai ter o encontro da terceira idade, também na parte da tarde, à noite, com um grande bailão com o grupo Tchê Chaleias. E a festa não para, vai continuando sábado, aí também vai acontecer o baile com o Portal Gaúcho, logo após o baile com o Portal Gaúcho, vai também ter o DJ Monge fazendo uma grande festa para a moçada aí, com o grupo mais jovem. E para encerrar a noitada de sábado, já amanhecer para domingo, vamos ter o Baitaca aqui. O Baitaca é um grupo tradicionalista aí, que é o autor da música O Fundo da Grota. Então, vamos poder assistir aqui ao vivo o Baitaca, que é um grande tradicionalista aqui do Sul do Brasil. E no domingo, claro que vai ter, já depois do meio-dia, vai ter show para a criançada também. A gente pede para os pais, para os vovôs e para a vovó, trazer seus filhos, seus netos, participar do show da Disney, que vai ser muito interessante aí também para a nossa criançada. E já na parte da tarde vai iniciar também o baile, o grupo Corpo e Alma, que é uma grande atração também, um grupo que está fazendo show aí a nível nacional, um grupo muito famoso da nossa região. E claro, depois do Corpo e Alma, aí vem a grande marca da nossa festa, que ainda não veio aqui para a nossa região aqui, que é o cantor mais amado do Brasil. O amado Batista vai estar aqui no domingo à tarde, a partir das 19 horas, fazendo um grande show, acredito que um grande público presente, que já tem muitos ingressos vendidos, tem a venda e vai ter ainda, claro, no dia, que a empresa montou uma arena de show aqui, que vai suportar o grande público aí. Foi feito tudo com muito carinho e também para ficar todo o pessoal à vontade. Legal, prefeito. E claro, ainda para encerrar a festa, vai ter depois do amado Batista, vai ter o baile ainda com o Chiquito e o Bordonelli. Leide, isso já é domingo à noite, amanhecer para segunda, uma vez que segunda-feira é feriado aqui em Santa Terezinha, onde comemoramos o 31º ano de emancipação política. Certo, tá bom. Prefeito, olha, o meu tempo esgotou aqui, mas não poderia só perguntar ao senhor de uma forma muito rápida para a gente encerrar. O que representa o mel aí no município de Santa Terezinha, né? Economicamente, até falando aí para o seu município. Claro, nós aqui criamos a festa regional do mel, uma vez que o município nosso é um grande produtor de mel, aqui se produz em média umas 250 toneladas de mel por ano, a maioria mel orgânico, que é exportado através da mina mel para vários países do mundo. Também aqui é a capital catarinense da rainha do mel, uma vez que aqui tem o pessoal que cria essa rainha em cativeiro e vende até exporta para outros países. Nosso município é um município basicamente agrícola, o mel faz parte da nossa economia aqui do município também, trazendo renda para o nosso município, para o comércio, enfim, para os nossos apicultores também. Muito bom. Tá bom. Prefeito, conta com a gente aqui na NDTV. Estaremos hoje aí também na abertura da festa. Nós vamos trazer amanhã aqui no Balanço Geral também como é que foi a abertura, enfim, é uma expectativa muito grande porque movimenta o estado de Santa Catarina, mas o Alto Vale especialmente aí em Santa Terezinha, nessa festa tão bem organizada que é a do mel. Prefeito, Genir Yunx, muito obrigado pela participação ao vivo com a gente aí. Boa festa ao senhor. Valeu, boa tarde a todos. Esperamos todos aqui com muito carinho, de braços abertos, todos os visitantes. E dizer que além de todos os shows que a gente falou, tem também o Rodeio Triolo, tem a Velocrosa, o Fim Comércio, exposições, cantem, é um parque muito bonito e que quem vir a Santa Terezinha vai com certeza o ano que vem vir de novo, que a nossa festa é uma marca regional. Abraço a todos e boa tarde e convidamos a todos que venham participar da 14ª festa regional do BEM. Muito bem. Muito obrigado, é o prefeito de Santa Terezinha ao vivo aqui no Balanço Geral.